Muito bem, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência e neste bloco do TVC Agora a gente dá espaço para o Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. E a gente abre aí o boletim de ocorrência, primeira ocorrência de um carro que parou com as rodas para o ar. E a mulher capotou após a mulher que dirigiu o veículo se envolver em um acidente. Êêêê, trânsito de Três Lagoas, hein? Daqui a pouco a gente vai acompanhar inclusive uma reportagem falando do dia do motorista celebrado no dia 25 de julho, dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. São Cristóvão, dá uma luz aqui para a gente que está difícil. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, que tem mais detalhes. Alfredo. É, Israel, o capotamento desse carro foi registrado na tarde de ontem por volta de 15h30, quando o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados para atender esse acidente na Avenida Yussef Jarush, lá no Distrito Industrial 2, perto da Metal Frio, para ficar fácil a localização, a identificação do local. Por lá, uma mulher de 23 anos que dirigia um veículo Fiat Uno de cor branca teria sofrido um acidente, carro e esse que teria capotado e ao chegar no local, os militares se depararam com a vítima já fora do veículo. A vítima relatou que foi retirada do veículo por populares que auxiliaram no resgate, populares e esse que desviraram o carro, destombaram o veículo, veículo e esse que não precisou da intervenção dos militares, e a mulher foi levada ao hospital auxiliadora com um corte na cabeça, com sede, mas um pouco desorientada devido à pancada que sofreu na parte posterior da face. A mulher não corre risco de morte e o caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde será investigado pela Polícia Civil. As causas, os motivos de como ocorreu esse acidente não foram divulgados. Não sabemos se houve a colisão entre dois veículos ou se a vítima tentou desviar de algum obstáculo e acabou perdendo o controle do carro e sofrendo caputamento. O que se sabe é que após esse acidente, a vítima foi socorrida felizmente com vida e com ferimentos leves após esse tombamento veicular naquela região conhecida como Distrito Industrial do Israel.